Olá, esses são alguns destaques dessa segunda, 6 de abril. Decreto publicado no Diário Oficial da União nesta segunda, com assinatura do presidente Jair Bolsonaro, assegurou a renovação do mandato de Marcos Vinícius Davi à frente da UFJF. O professor encabeçava a lista triplice enviada pelo cônsul, mas dependia ainda da aprovação do governo federal. Com a recondução, o reitor vai ficar à frente da instituição por mais 4 anos. O corpo de bombeiros atendeu na manhã desta segunda uma ocorrência de incêndio em um posto de combustível no bairro Salvaterra. De acordo com informações iniciais, o fogo teria começado em um veículo no momento em que ele estava sendo estacionado. No entanto, por volta de 9h30, o fogo já estava controlado pelos bombeiros. Não houve vítimas. No blog Sala de Leitura, Virgílio Magaldi fala sobre Maria, a protagonista de A Maria que não vai com as outras. Obra que a personagem tenta entender melhor as explicações que os adultos dão para as crianças. Essas e outras notícias você confere no site da Tribuna de Minas e também na edição que estará nas bancas nesta terça-feira. Legenda Adriana Zanotto